E aí galera, todo mundo vai fazer um jogo bonito? O cara aqui tem o nome de UFC. UFC faz, UFC quer dizer o quê? União Federativa dos Cornos. União faz a força, caralho. Nossa, achei que era corno, mano. É FF, coloca aí FF, que você acha? Free Fire. Free Fire? União Free Fireística dos Cornos. Entendi. É, dei mesmo. Vou matar todo mundo, véi. Vou destruir esses caras. Nossa. Fala de novo. É a Belinha. BRK, o brabo. É, parça. Eu ganhei 5 vitórias até hoje. Comecei ontem. 5 vitórias. Uau, como você é bom, meu irmão. É, caralho, tá tirando. 2 anos nesse joguinho, mano. Chegou ontem, véi. Eu cheguei ontem, sou melhor que você, caralho. Parece o Lanzó. Ah, não. Beleza, beleza. Vê lá. Chegou 2 anos e tá ruim pra caralho. Não adianta nada, porra. Mano, quem fala muito faz pouco. Por isso que eu falo pouco. Não, você tá... Vou ficar te olhando o jogo aí. Não, não. Agora vai ser pressão aí. Aí eu vou morrer, seu desgraçado. Não, não quero saber. Não, que bom. O Runner é bom. Quem é bom? Sou excelente. Runner é bom. Ah, o outro humilde. Sou excelente. O Runner tem várias roupinhas aí, cara. Vamos ficar de olho. Essa é roupinha, mano. Essa é roupinha, né, gente? É roupinha de quem jogou o beta aqui, fio. É, mano. Quem ajudou a desenvolver o jogo agora. Ô, vocês são do beta. Vocês são um bait de pusão também, né, seus viciosos? Maluco, mas a gente tá aqui quando a gente tá querendo a mato, quando todo mundo no Discord tinha cargo de streamer. É isso, cara. Olha só, vai começar o jogo, hein? Bom jogo pra vocês. Não vamos construir com uma comunidade tóxica. Vou focar a Belinha aí. Eu vou focar a Belinha. Ô, Runner, focar a Belinha. Eu também, eu também como diretor. Eu vou matar a Belinha. Eu vou matar a Belinha. Eu sou diretor, eu vou matar a Belinha. Tomar no culo da Belinha. Eu vou matar a Belinha, por favor. O que que é um pissudo? Pergunta pro meu, pro teu pai. Ô, pai! O que que é um pissudo, pai? Quando eu contar até três, você vai falar uma frase, tá? Um, dois, três. Alô, Adriane Galisteu. Uma frase? Passou na pegadinha. Parabéns. Chegou mais um, chegou mais um. Tô meio hora tentando, ninguém morre. Primeiro faleceu, tomou machada nas costas, Nasa. Matamos o Nasa. Sabe o que isso quer dizer? Tu fala de nazista. Tô absurdo, cê tá com o Runner. Falaram que o Runner é bom, e agora, mano? E aí, cê quer o Runner? É quem te matou. É quem te matou. Respeita. Quem te matou, hein? Eu sou bem legal. Boa, valeu, mano. Runner, Runner, Runner. Estou de olho em você. Vou te dar três madeirinhas, só porque eu quero ver se matando a Belinha. Tomou machada nas costas. Que isso, viado. Nas costas ele não vale. Humildade da porra. Calma, cara. Calma. Respira. Acredite seu potencial. Tem três pessoas tentando pegar esse eletrônico aqui. Vou até que fazer uma coisa, uma loucura aqui. Gente, vocês têm 40 segundos pra acabar a luta. Sou o diretor que gosta de matar pessoas, hein? Olha só. É pressão, hein, Runner? Ih, triste. Cuimax, meus parabéns. Você venceu o cara dito como bom. Agora você tem que vencer o outro cara lá em cima. E agora você faleceu, né? Matei todos. O nuke é uma coisa muito importante para os jogos. As pessoas se concentram demais na luta e pouco no que está acontecendo em sua volta. Por isso que eu matei dois na nuke, porque eu sou o diretor do caralho. O cara me mal. Tudo ótimo, amigo, hein, Patrícia? Tudo ótimo, cara. Eu tô maravilhoso. Fiquei feliz que você bota sua foto no de Avatar aí, cara. É uma pessoa... É uma pessoa fazendo o quê? Não, demonstra uma pessoa muito confiante, cara. Aí. Boa, bons telepórdia, cara. A Asa tem muita mobilidade, gente. Parabéns. Valeu, mano. E aí, meu querido João Mods. Tudo bom? Oi, João. É você no Avatar do stream ali, cara? Se você falar comigo, eu te dou um prêmio. Alô. Alô. Agora sim, estamos conversando. Eu tava falando aqui. Foi no campeonatinho. Fazendo campeonato? Ah, mas é você então. Sim. Ele vai vir aqui, né? Vai, mas ela tá fechando. Vocês vão se encontrar. E é a luta de Ark e Flecha. Temos aí duas Katniss Evergreen, dois tributos. Quem será que vai vencer? Eu. Temos um competidor confiante aí. Tô bem um hit agora, velho. Eu percebi. Você perdeu a armadura agora. Sua vez está boa, mas o jogo pode acontecer tudo. O Tolar está destemido atrás de você. É, esse menino sabe combar os poderzinhos. E agora? Estou de olho em vocês, hein? João está confiante. E ganha a partida. Easy. Mas aí soltou a arrogância que sabe, né? Meus, parabéns. Ganhou o jogo. Valeu, valeu. Belo casaquinho que você tem. Parece um moletom que eu tenho. Obrigado. Bem bonito. Obrigado, hein. Obrigado, pessoal. Ah, não, cara. Não acredito que você usa a porra de uma figurinha do Bafora e Passa do Witcher. Ai, caralho. É muito boa essa imagem. É o Geraldo, mano. O Geraldo. É o Geraldão. Geraldão. Você gostou do Geraldão como super-homem? Gostei mesmo. Vontade de sentar nele. É, viu? Já uma sentada, animal. BRK, que aconteceu que você morreu na última, mano? Morreu de frio ainda. Ah, mano. Foi de frio, caralho, mano. Foi de frio não. Os caras me caçaram lá naquela porra, mano. Ou alguém ia fazer um timinho? Eu fui só aos caras. Falei que os caras eram ruins, mano. Falei que ia matar. Os caras me caçaram tudo. Vem, velho. Vamos fazer um timinho? Vamos fazer um timinho. Vamos fazer um timinho. Também ser muito divertido, se você for também. Você vai fazer time, cara? Não, fazer não. Tô só aqui. Tô de boa. Você vai fazer time, cara? Eu tô de boa aqui pegando o aluno. Tô te perguntando se você vai fazer time, cara. Responde. Não vou. Não vou, não vou. Tô na moral. Arregou agora, hein? Arregou? Vai fazer o timinho? Respeita a lei. Respeita a lei. Respeita a lei. Respeita as regras, tá ligado? Vou ter que pegar essa madeira e fazer escudo, né? É o cara... Estrategia, né? É, primeiro fazer escudo, né? O que é importante numa estratégia de batalha. Não, aí já... Aí já vou dar o prêmio já pra vocês. Já vou... Já vou tá manjado já pra todo mundo. Não, não tô pedindo dica, não. Tô te entrevistando, cara. Quero saber você complexo. Te entrevistando. Como tá a vida aí, diretor? Maravilhoso, cara. Você não joga não, caralho? Você não joga? Eu jogo, cara. Mas eu gosto de ser diretor. É divertido. Pior que é um... Eita, porra! É, fica ligado. É um outro tipo de jogo. E aí, meus queridos, fair play, hein? Nada de dedo no olho. Só flechado no cu. Vem, desgraçado. Que cara é viciado. Não, cara. Calma. Calma, mano. Calma. Respira. Olha, eu paguei, velho. Cuidado com essa rolagem aí. Essa rolagem é fácil de esquivar. Essa pessoa aqui usa uma moça de avatar. Ela usou a cabeleta. É baitona, é baitona. É gado, é gado, é gado. Botou uma armadilha ali. Ah, filha da puta. Ih, chegou mais. Calma, calma, calma. Será que vai acontecer essa luta, hein? E agora? E agora? Nossa, o mano aproveitou pra vazar. Vazou louco, mano. Deixou o cara pra morrer. Estava passando frio no jogo, né, cara? Passando traqueado, mano. Eu fui rasgado. Eu sou um fudido, mano. Os caras me caçam nesse jogo. Calma, calma. Calma, calma. Toda partida que o filho da puta me caçou. E aí, cara? Fala um pouco pra mim como é que... Ter uma figurinha dessa no WhatsApp. Rapaz, é uma coisa incapaz de falar por palavras. Essa eu vi, hein? Você jogava o Beto? Joguei bem pouco, só que tipo, eu joguei na... Tá vendo? O maluco morreu sentado aqui. E aí, psudo? Tá dizendo pro cara onde é que eu tô, mano. Vai de cagado, acho que eu não sei. Eu acabei de ouvir, tô falando a palavra. Vai lá. Vai lá pra pegar o eletrônico. Não que você tava aqui. Ixi, Maria. E agora, psudo? Agora eu faço isso. Nossa, botou a Ana que sabe. Sabe que essa Ana não é imortal, né? Ela quebra. Se eu quero quebrar ela, eu já tô vazante. Você precisa se aquecer, mano. Valeu, valeu. E agora? Ah, até põe no cu, cara. Já viu o Deus, cara? Deus tem aquela frase que ele não te bota um desafio que você não conseguiu superar. Quer dizer que eu confio no seu potencial, mano. Confio no meu potencial de morte. Eu quero ver o que você vai fazer pra essa safada essa. Só te liga que eu vou sair vivo. Confio no seu potencial. Eu sempre confio. Mandou ver duas fogueirinhas. Nossa, tá necessidade quente aqui. Fica aí, fica aí que a zona tá vindo. Nossa, o cara morreu. Sobreviveu, eu tenho que ganhar madeira. Caralho, eu tenho que ganhar madeira. Ah, tu me odeia! Não, fechei essa área, porque eu tô mal. Ah, não, foi tu. Tu me odeia. Não, cara, não te odeio, não. Fica tranquilo. Tu me odeia, cara. Eu tô sentindo ódio na sua voz, assim, no tom da sua voz. Na minha voz, cara. Porra, eu... Eu tenho ódio no meu coração aí, você tá me dizendo? E tem ódio, cara. Eu sinto daqui o ódio, cara. Sabe a raiva quando espragueja nosso coração e faz a gente se sentir com o nojo da vida por dentro? Nossa. Eu sinto ódio no seu coração. Aqui pra você, ó. Eu sei porque eu vivi com ódio. Não, eu vivi com ódio, cara. Não precisa falar assim, cara. Você viu com ódio? Eu sinto. Então, tu cê história, cara. Por que que você viveu com ódio? Fala pra mim. Vou te contar, cara. Eu tinha 13 anos e eu encontrei um negão na rua. E o negão me olhou assim e disse, é o ódio que tu vai te montar. Aí eu, bah, o que que quer que eu faça? Não, vem cá, vamos conversar lá em casa. Aí o negão me convidou. Eu pensei que o negão queria me dar balinha, tá ligado? Me dar um miojo, assim. O negão me desmontou, assim. Me deixou uns 15 minutos sentado olhando pra cara dele, assim. E aquele negócio, assim, com quase 40 centímetros mole. E eu, ah... O que que tu tá pensando, cara? Eu tô falando em comida, né? Massa ou não? O que que tu tá falando aí, cara? Em comida, cara? 40 centímetros mole? O que que era? Era o macarrão que tava na mesa? É, cara. O que 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 tava te dando aí? Entendi, cara. Que pensamento impuro. Eu tinha 13 anos, cara. Que eu achei que cê tava contando a história do seu nick, cara. Do Pissudo. Merda! Ai, caralho. Que susto, filha da puta. Oh, oh, oh. E a mãe não bota a mãe no meio. Bafora e passa e Pissudo. Quem será que ganha? Quem será que ganha? Ih, botou a arena que sabe. Nossa, o cara tá fazendo os próprios efeitos sonoros. Pau, du, 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 tá, 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 pau. Piu. Ei, ei, ei. Ei, tem manha. Ei, não fala, filha da puta. Olha, mãe, não fala da mãe. Foi mal, foi mal. Foi mal, toma, filha da mãe abençoada de Cristo. Foi isso aí. Parabéns. Foi um jogão, jogão. Foi bom, foi bom. Foi bom, foi bom. Filha, mas jogou. Pissudo, gente. Muito bom. Gostei da arena Beleza Preciso é bom Vou ter que observar mais o jogo dele